Muito bem pessoal, Araponga de volta! Ô pessoal, aquele grande abraço a todos aí. Vou pedir para vocês ficarem até o final do vídeo, porque vocês vão entender o que eu vou falar hoje aqui no vídeo. Porque tem um pessoal que viu eu fazendo um vídeo com um íon magnético, peguei uma correntinha de ouro e a pessoa ficou em dúvida. Eu vou explicar por que eu peguei a correntinha de ouro, pessoal. Por que eu peguei a correntinha de ouro e quando é ouro e quando não é ouro, pessoal. Só que vocês têm que ficar até o final. Eu quero agradecer a cada um de vocês aí que tem ajudado o Araponga. Vou pegar aqui o óculos, que é melhor. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado aí o trabalho do Araponga. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tirou um pouquinho do tempo precioso de vocês aí para assistir o conteúdo do Araponga. Então, pessoal, um forte abraço a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Continue assistindo o trabalho do Araponga. Continue assistindo os vídeos do Araponga. Vocês sabem que o canal do Araponga é voltado à pesca. Mas, na época da Piracema, agora também a gente respeita e está um pouco complicado para pescar no tempo de chuva. A água fica barrenta. Então, para que a gente pesca de xilindro, está complicado, pessoal. Então, a gente está variando aí, fazendo outros conteúdos. E tem umas pessoas que acompanham, né? Que ficou meio dúvida, né? Su imã magnético pega ouro. Aí vocês acompanham até o final para vocês verem por que pega ouro no imã magnético. Eu vou explicar para vocês. Tá bom, pessoal? Vai ficar até o final. Eu vou explicar por que pega. Porque muitas pessoas ficam em dúvida. Tá bom, pessoal? E para vocês que não é inscrito, pessoal. Para vocês que não é inscrito. Por favor, pessoal. Inscreva-se no canal. Ajuda o Araponga a chegar a 4 mil inscritos. E para vocês que vêm ajudando o Araponga. Chegar também a 1 milhão em visualização, pessoal. Falta pouco para chegar a 1 milhão em visualização. E falta pouco para chegar a 4 mil inscritos. Então, ajuda o Araponga. Eu conto com vocês. Eu sei que esse canal, se não fosse com vocês, não tinha o canal, pessoal. Eu preciso que as pessoas assistam o trabalho do Araponga. Para que a gente também fique mais animado. O canal cresce. E a gente se incentiva de estar fazendo o trabalho. Né, pessoal? Então, um forte abraço a todos aí. Que vêm acompanhando o trabalho do Araponga. E eu prometo que tem vários conteúdos para me colocar. Tem vídeo que eu estou fazendo. Que está no meio do processo. Já está finalizando. E a gente tem várias ideias aí. Está trabalhando, pessoal. Ima mesmo. Eu vou fazer uns vídeos aí. Nos posts de casa antiga. para poder estar mostrando para vocês o que acha nos posts de casa antiga. Eu vou estar fazendo vários vídeos. Tá bom, meus amigos? Continua assistindo o trabalho do Araponga. Forte abraço a todos aí. Fica até o final do vídeo para vocês verem por que pega ouro no ímã magnético. Né, pessoal? Não era para pegar, né? O ouro não pega. Vocês sabem que o ouro não pega no ímã magnético. Mas fica até o final para vocês entenderem por que pega. Tá bom? Aí vocês mesmo vão ficar, tirar a conclusão aí e ver que o Araponga não está mentindo, pessoal. Jamais eu vou fazer um vídeo, pessoal, para enganar a ninguém. O Araponga, sim, ou faz ou não faz. Se é, é. Se não é, não é. Então, eu vou estar explicando para vocês por que a correntinha banhada a ouro pega no ímã magnético, pessoal. Então, eu vou estar explicando para vocês aí. Fica até o final para vocês entenderem por que. Tá bom, pessoal? Muito bem, pessoal. Araponga de volta. Ô, pessoal, comprometido. O Araponga está aqui com o ímã magnético. E eu vou explicar para vocês como o Araponga pegou a correntinha de ouro no ímã magnético, pessoal. Tem gente aí que ficou em dúvida. Tem uns que fez até algumas brincadeiras desagradáveis. Mas a gente só coloca os conteúdos daqueles que a gente tem certeza, pessoal. Então, essa aqui é uma correntinha de ouro. É um ouro 18. Você sabe, pessoal, que o ouro 24 de lado, que é um ouro puro, né? Ele é todo maciço. Mas quando uma corrente, uma aliança, ela tem um banho de ouro, aí é o ouro 18, né? Tem até mais fraco, o ouro 10, o ouro 14, tá assim por diante. Esse aqui é o 18. Eu vou explicar por que o ímã magnético, pessoal, pega na corrente de ouro. Essa aqui é uma corrente de ouro. Ó. Tá vendo? O ímã não tá pegando, tá vendo? Na parte da corrente, pessoal, ó. Na parte da corrente. Mas tem o fechinho ali, ó. Que ali não é só ouro. Ali tem um pouquinho de alguma liga de ferro, de aço, pessoal. Aqui é ouro, ó. Não pega. Ó, não pega, pessoal. Não pega, ó. Eu vou virar o braço aqui pra não ficar escuro. Então, o ouro não pega no ímã magnético. Mas, por causa do fecho aqui, pessoal. Ó, ó, ó lá. Dá pra vocês verem aí. Ó, pra vocês verem. Tem uma correntinha de 18 quilates. Mas, o ouro acaba pegando no ímã, pessoal. Acaba pegando no ímã magnético. Mas por que que pega, pessoal? É, pega por essa razão, ó. A correntinha tem essa parte aqui, ó. Que é uma parte que tem o fecho aqui, pessoal. Onde fecha aqui. E aqui é onde tá gravado também o nome da pessoa. Ou que qualidade é o ouro. Se é um ouro 18, né? Que qualidade é o ouro. Então, tá marcado aqui, pessoal. Ó, eu não vou aproximar muito. Porque foi uma correntinha achada também, pessoal. Então, por que que gruda no ímã, pessoal? Ó, pra vocês entenderem. A corrente, em geral, não pega, ó. Não pega. Ó. Não pega no ímã. Mas quando chega no fecho, ó lá. No fecho, pega. Então, é por causa disso que o Araponga pegou. Ó lá. Ó. Por causa do fecho. Dessa parte aqui, aonde fecha aqui, ó. Uma parte com a outra aqui da... Do cordão de ouro aí, da correntinha. Qualquer coisa aí que... Tiver alguma coisa de liga, de as ou algum metal, tipo ferro ou as, vai pegar. É claro que o cobre não pega. O alumínio não pega. A prata não pega. E o ouro, se ele for maciça também, não pega, pessoal. Se for uma peça de ouro maciça, não vai pegar no ímã magnético, pessoal. Só pra vocês terem uma ideia aí. Eu vou separar aqui. É... Eu tenho esse medalhão aqui, ó. Pra vocês verem aqui. Ó. Parece ouro. Não parece, pessoal? Mas não é ouro, pessoal. É prata. Ó. Pra vocês... Ô, perdão, pessoal. Não é ouro. Isso aqui... É... Tem alguma... Ó. Parece com ouro, né? Ó. Tudo amarelinho. Quem olha assim, pensa que é ouro. Mas não é ouro. Eu dou uma olhadinha pra vocês verem. Que gruda no ímã. Ó. Vai pra vocês verem. Olha. E pra tirar não é fácil, pessoal. Ó. Então, nem tudo que parece ouro é ouro. Então, o ouro não pega no ímã magnético. O que pega é o feixe da correntinha. Então, isso aqui tá descartado. Não é ouro, pessoal. Então, eu tenho essa outra correntinha aqui, pessoal. Ó. Essa aqui também não é ouro. Olha. Olha pra vocês verem. Eu vou colocar ali. Com a precisão que pega, pessoal. Olha pra vocês verem. Ó. Ó. Olha como gruda, pessoal. Olha como gruda isso, pessoal. Olha como gruda. Olha a diferença da correntinha que tem ouro. Por exemplo, isso aqui, ó. 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 Só pega no feixe ali, ó. Só. Mas na correntinha em si, não pega. Ó. O ouro em si mesmo ali, aonde que só a parte banhada a ouro não pega, pessoal. Então, fica a dica aí, pra quem tava em dúvida, que... Por que que o imã magnético pega correntinha banhada a ouro? Não por causa do ouro, mas por causa do metal, a liga de metal que tá aqui nessa parte aqui, aonde que fecha aqui, pessoal. Aonde o pessoal deixa gravada aqui a qualidade do ouro. Tem gente que costuma gravar o nome da pessoa também aí. Tá bom, pessoal? É... Pro vídeo não ficar muito longo. Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Outra correntinha de ouro, pessoal. Ouro dezoito também. Isso aqui, ó. É um ouro dezoito. Vocês podem ver aqui, ó. Ó lá. Ó. Ó, eu vou começar de cá pra lá. Só pra vocês terem uma ideia, pessoal. Ó. Ó, aqui é ouro. Aqui é ouro mesmo, pessoal. É ouro dezoito. Ó, não pega. Não pega. Ó o final. Só que chega no final. Ó. Aí pega por causa do fecho lá. Tá vendo, pessoal? Ó. Ó lá. Só por causa desse daqui que pega, pessoal. Ó. E o imã magnético, ele é muito forte, pessoal. Talvez se fosse um imã qualquer, não pegava. Ó lá. Mas tirando essa parte aqui, a parte do ouro aqui, pessoal, não pega, ó. Ó. Vocês podem vir aqui que não pega. Então, fica explicado aí, pessoal. Por que que pega ouro, ou a correntinha de ouro pega no imã magnético. Não por causa do ouro. Mas sim por causa dessa parte aqui que fecha a correntinha. Tá bom, pessoal? Aí, ó. Pessoal, tinha alguém que estava em dúvida. E essa outra aqui também, ó. Olha que bela corrente, ó. Olha que bonita. Mas só aqui. Ó lá. Ó lá pra vocês verem, pessoal. Ó. Gluda. E quando não tem ouro, é gluda e gluda com força, pessoal. Ó. Pra tirar, tem que pôr força. Ó. Tem que pôr força pra tirar. Gluda mesmo, pessoal. Ó. Então, parece ouro, mas não é ouro, pessoal. Quando é ouro, ele não gluda no imã. O que gluda no imã é a parte aqui do... Aonde fecha aqui, pessoal. Essa aqui é o ouro 18 também, pessoal. Ó. A parte que... Ó lá. Não pega, ó. 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 Não fecha lá. Ó lá. Tá vendo? A parte que pega. Só a parte do... 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 Aonde fecha a correntinha ali. Então, é pra vocês terem uma ideia aí, pessoal. Né? O pessoal aí falando que... A Ponga tá falando que pega ouro em imã. Não é que pega o ouro no imã, pessoal. É só essa parte aqui, ó. Que tem algum tipo de liga de aço ou ferro, pessoal. Porque se fosse cobre, também não pegava. É... Então, essa correntinha de ouro 18 também. Vou separar aqui, pessoal. É... Aqui tem uma correntinha de prata. A prata também não pega no ouro, pessoal. Ó. Vocês podem ver que a... Essa corrente aqui é de prata. Ó. A corrente em si... A corrente em si não pega, não pega, pessoal. Que é prata. A prata não pega no ouro. Só que quando chega aqui... Ó lá. Ó lá. Ó. Por causa da... Dessa parte aqui, aonde fecha a corrente aqui, pessoal. Que tem uma liga aqui. O pessoal coloca um pouquinho mais forte pra poder aguentar aí a pancada, né, pessoal. Pra não perder. Então, a prata não pega no imã. A prata não pega. Mas por causa do fechazinho ali, aonde que trava ali, ó. Aí acaba pegando, pessoal. Ó lá. Ó lá. Acabou pegando por causa dessa parte aqui. Tá bom, pessoal? E... Essa aqui também é ouro. Essa aqui também é ouro. Ó. Não pega. Mas quando chega aqui na parte do fecho ali, ó. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Tá vendo? Só essa parte aqui pega. Ó lá. Ó. Então... O Araponga tá explicando por que que o imã magnético pega a correntinha de ouro. Por quê? Por causa dessa parte aqui. Que essa parte aqui tem algum tipo de metal. Alguma liga aí que não é ouro, pessoal. Que eles colocam mais forte aí pra ficar mais resistente. Tá bom, pessoal? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui uma peça de cobre. Cobre maciço. Ó. Não pega, pessoal. Ó. O cobre não pega. É... Essa aqui é uma peça de prata, pessoal. É uma peça de... É um anel, só que a parte de cima dele aqui acabou perdendo. Mas é um anel de prata. E também o imã magnético não pega, pessoal. Ó. Não pega. Então a prata não pega. É... Ferro. Ó. Ferra de longe, pessoal. Ferro de longe. Ó. Pra vocês verem aí. Como pega. E pra tirar dá um trabalho danado. Então, pessoal. É... Aqui tá... Outra correntinha também. Que é banhada a ouro. Mas... Por causa do... Mesma coisa, pessoal. Por causa do... Desencaixar aqui. Por causa dessa parte de baixo aqui. Aí acaba... Pegando aí, né, pessoal? Pra vocês verem aí, ó. Ó. Correntinha tá aqui. Ó. Ó. Não pega. Só o fecho lá, pessoal. Ali, ó. Só por causa do fecho ali. Pega. Mas a correntinha em si não pega, pessoal. Quando é ouro, é assim. Agora, quando não é ouro... Aí... Depende o... Se for ferro, vai tá pegando, pessoal. Isso aqui é ouro também, ó. Ó. Ó o imã lá. Vamos com o imã lá. Ó. Ó o imã, pessoal. Ó. 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 Não pega, pessoal. Isso aqui já não pegou nada, pessoal. Ó. Ó. Nada, pessoal. Ó. Então, não pegou nada aqui. Essa é ouro dezoito também, pessoal. E tem essa fininha também, que é ouro. Ó. Ó a onde pegou ali, pessoal. Só a parte do fecho ali. Mas pegou ainda bem, meio que... Ó. Quase que não pega, ó. Só por causa dessa partezinha aqui, pessoal. Isso aqui tem uma liga de ferro aqui. O restante é ouro. Não pega, pessoal. Ó. Vou ir com o imã daqui pra lá pra vocês verem, ó. Ó. Passando em cima. Não pega, ó. Tá quando chega na ponta. Tá vendo, pessoal? Então... É... Deixa lá pro pessoal ver, né? Que a gente não... Quando vai fazer vídeo, a gente não passa besteira, pessoal. Né? A gente pode até errar, mas não com um... Com um conteúdo enganoso. Aí não. Ó. Essa daqui pegou, tá vendo, pessoal? Então não é ouro, ó. Ó. Essa grudou. Não é ouro. Ó. Ó lá. Tá vendo, pessoal? Correntinha grudou ali, ó. Não é ouro. E ela gruda toda, ó. Então, é... Fica aí a dica do Araponga aí. É... Essa aqui outra correntinha de grudou. É muito antiga também que eu achei. É... Ó. Essa aqui também não pega, pessoal. Ó. Não pega. Então, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver, o Araponga está aí junto. Pra aprender e também explicar aí, pessoal. Ó. Ó. Outra pecinha aqui também que é de... De cobre, né? Ó. Não pega. Cobre não pega em ouro. Prata não pega em ouro. Cobre não pega no imã. No imã. O... A prata não pega no imã. O chumbo também não pega, pessoal. É... Hoje o Araponga está fazendo um vídeo. Essa correntinha aqui, por exemplo. Ó. Uma corrente de metal. De... Liga de ferro. Ó. Ó. Olha como gruda, pessoal. Olha como isso gruda. Ó. Olha. Olha. Pra tirar. Pra tirar não é fácil, pessoal. Ó. Olha pra vocês verem. Quando tem liga de ferro, pessoal. Isso aí que tem liga de ferro. E... Eu tenho uma aliança antiga também aqui, ó. Ó. De ouro. Não pega, pessoal. Não pega, pessoal. Não pega. Agora tem umas alianças aqui. Que é aliança de... Algo metal com ouro. Ó. Aí vocês vão ver. Que vão pegar, pessoal. Coloca tudo aqui junto. O vídeo não fica muito comprido. Aí pra vocês verem a diferença, ó. Essa não pega. Que é ouro. Essa. Ó. As outras. Ó. Ó. Ó lá, pessoal. Ó. Tudo aliança. Pegou. Não é ouro, pessoal. É outro tipo de liga. Então... É... Cobre. Também não pega, pessoal. Cobre. Ó. Não pega. O cobre não pega em imã. Então, se vocês for comprar um imã, pensando que vai achar ouro, só se der sorte com o imã passar no feixe. Na parte que fecha a correntinha ali, que pode pegar. Só também, pessoal. Do resto não pega. Essa outra correntinha aqui, ó. Olha vocês vêm. Olha, pessoal. Quando tem liga de ferro, olha. Aço. Qualquer tipo assim. Olha que força, pessoal. Então, quando é ouro, não pega, pessoal. Não tem a cor. Só pega por causa do feixe ali, pessoal. Então, fica a dica de Araponga aí. E... Por que a correntinha que eu achei de ouro pegou? Por causa do feixe, pessoal. Então, fica a dica aí. Qualquer coisa, Araponga está aqui. E... As correntinhas, pessoal. Essa uma que eu achei aqui mesmo, ó. Muito bonita, pessoal. Deixa eu... Eu vou puxar o zoom. Pra vocês verem o detalhe dela. Olha pra vocês verem, pessoal. Ó. Não sei se tá cá. A luz, a lâmpada tá meio de lado ali. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem aqui, pessoal. Ó. Ó o estilo dela, pessoal. Ela é bonita, ó. Ó o estilo dela. Eu tenho um vídeo. Essa aqui eu achei na água, pessoal. No riozinho. Pra vocês verem. Se... Não é essa parte aqui, ó. Ó. Eu não tinha pegado. Só peguei por causa dessa parte aqui. Que tem um metal aqui, pessoal. Ó. Ó lá. Tem uma parte aqui, pessoal. Que... Aí marca ali o ouro. Que ouro é? Se é 18. Que ouro que é? Tá bom, pessoal? Ó lá. Ó o estilo dela, pessoal. Corrente muito legal. Então, fica aí. A dica, pessoal. Pra vocês aí que estavam em dúvida. Que se pega ouro. Se o imã pega ouro, não pega. Né, pessoal? Não é que o imã pega o ouro. O imã não pega no ouro. Porque a liga do... O ouro não tem... A mesma liga do imã, pessoal. Não dá, não bate. Então, fica neutro. Mas por causa do feixe aqui. Acaba pegando, né, pessoal? E... Então, por hoje é só. Um abraço a todos aí. Continuem assistindo aí. O trabalho do Araponga. Qualquer dúvida. Araponga está aí. Tá bom, pessoal? Aquele forte abraço a todos. Que curtiu aí o trabalho do Araponga. E... Então, pra vocês que estavam em dúvida. Se pega, se o imã pega no ouro. E por que o Araponga achou aquela corrente de ouro? Por causa do feixe. Tá bom, pessoal? Tá tudo aqui. Tem o ouro no meio aí. Mas tem correntinha aí. Também que já mostrei pra vocês aí. Que não pegou no ouro, né, pessoal? Então, um forte abraço a todos aí. Fui! Tchau. Tchau.